Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Dylan Vieira, eu sou estudante do terceiro período de computação gráfica do IFPE Campus Olinda e eu vim apresentar a vocês alguns conceitos de UI design que espero que vocês utilizem bastante na criação dos jogos, certo? Então vamos lá, eu trouxe aqui o nosso roteiro, a gente vai começar com a introdução, eu vou apresentar alguns conceitos iniciais de UI designer a vocês depois a gente vai partir para o protótipo já, só que de baixa fidelidade, partindo depois para o período de média e finalmente para o período de alta A nossa proposta aqui é fazer uma tela de home de aplicativo de streaming, certo? Funcional Então vamos lá, o que danado é UI design? UI design ou User Design Interface é o campo de estudo do design que projeta e prototipo interfaces buscando oferecer uma boa usabilidade e uma experiência de qualidade aos usuários porque não basta só funcionar, tem que funcionar bem eu não sei se vocês já passaram por alguma experiência em que um site podia até funcionar mas só de ele não estar visualmente atrativo, você já não se sentiu muito convidado a utilizar o site, certo? Por exemplo, digamos que você vai fazer uma expressão e o site funcione mas se ele não for muito, sabe? Não for bonito, não tiver uma boa aplicação dos conceitos de design você não vai sentir vontade de usar ele, por mais que ele funcione E eu trouxe aqui alguns conceitos de UI design que vão ajudar vocês nessa criação do projeto da Game Jam Eu trouxe cinco, mas talvez na internet vocês encontrem mais eu vou abordar somente esses cinco aqui na nossa oficina Então vamos lá Nós temos alinhamento, concisão, espaçamento, familiaridade e hierarquia Então vamos lá, alinhamento O alinhamento de textos é uma parte pequena, mas significativa da interface O alinhamento afeta a forma como o nosso cérebro escaneia o conteúdo em uma tela Eu trouxe para vocês aqui algumas dicas que vão direcionar o seu processo de criação e vão ajudar vocês nesse trajeto, tá bom? Então vamos lá Dica 1 Evite alinhamento central para textos longos Vocês devem saber, quem aí utiliza o Illustrator Que nós temos alguns tipos de alinhamentos Nós temos, por exemplo O alinhamento à esquerda Nós temos o alinhamento central Nós temos o alinhamento à direita E o justificado Certo? Aqui a gente coloca a seguinte dica Quando você centraliza o texto O leitor vai fazer mais movimentos oculares adicionais em ambos os lados do seu conteúdo Então digamos que você tenha um texto corrido Não é indicado que você coloque ele com alinhamento central Isso porque, veja aqui Quando eu estou lendo Meu olho vai seguir esse caminho Daqui eu venho para cá Depois para cá Depois para cá Esse zig-zag Ele ocupa microsegundos Mas que quando você tem um texto muito longo Isso pode acabar fazendo com que o seu usuário perca tempo Ele desista de usar a sua interface Então por isso que a gente não aconselha utilizar esse tipo de alinhamento para um texto muito longo Certo? Vamos lá Dica 2 Quase sempre utilize o alinhamento à esquerda O texto alinhado à esquerda evita saltos de olhos desnecessários O que torna a leitura de todo o texto mais fácil Nós, como ocidentais Nós lemos o texto alinhado à esquerda Isso é mais comum para nós Então fica mais fácil Da gente saber onde tem a quebra de linha E onde vai começar a nova linha Facilita a nossa leitura E aí eu posso de repente até entrar no quesito De diferenciação da leiturabilidade e legibilidade Legibilidade seria a capacidade de você conseguir ler algo E leiturabilidade é o quão fácil você consegue ler algo Certo? Então por mais que uma coisa esteja legível Ela pode não ter uma boa leiturabilidade Certo? Mas por que que eu, por exemplo, que eu coloquei lá o quase sempre? Talvez vocês já devam estar se familiarizando com esse conceito Mas, por exemplo, nós, como eu falei, nós somos ocidentais Então nós lemos alinhado à esquerda Mas se, por exemplo, vocês forem trabalhar Não sei se vocês vão querer seguir nessa área Mas se vocês forem trabalhar, por exemplo, na Arábia Saudita Eu não sei escrever em Árabe, certo? Mas vamos pensar um pouco aqui Na língua árabe, nós, eles utilizam, no caso, o alinhamento à direita Então, para eles, esse seria o correto Mas, na verdade, não tem o correto Existe o mais utilizado pelaquela civilização Uma outra forma da gente também utilizar o alinhamento à direita É se, por exemplo, eu quiser colocar um contraponto visual Digamos que no site eu queira colocar assim Tenho aqui a minha tela Só para não ficar uma coisa muito blocada Muito Ctrl C, Ctrl V Eu posso, por exemplo, utilizar o alinhamento à direita, nesse caso E à esquerda, nesse caso Só para fazer aquele balanço visual Tudo bem? Vamos passar Dica 3 Use o alinhamento centralizado apenas para títulos ou pequenos blocos de texto Quem joga, talvez já deva saber disso Mas é comum utilizar, sim, o alinhamento centralizado Mas para títulos ou, então, pequenos textos Porque aí, quando você tem um texto muito pequeno Você não tem que dar aquele salto visual muito longo É diferente de eu escrever um texto corrido, todo centralizado Você acaba, inevitavelmente, em alguma hora, se perdendo Certo? Então, para títulos ou, então, para textos muito curtinhos Utilize o alinhamento central, certo? Em alguns casos, claro Sempre que for conveniente Dica 4 Aqui é interessante porque vocês vão perceber que ao longo da aula Eu vou colocar uma dica errada e, ao lado, uma dica correta Certo? Então, vamos lá Use o alinhamento com o recuo para conectar os elementos da interface do usuário Essa, a dica errada não está no texto, mas sim no exemplo que eu coloco Eu vou dar uns 5 segundos para vocês pausarem o vídeo E tentarem ver o que está errado nesse exemplo, certo? Pode parecer que não mudou muita coisa, mas podem perceber aqui que eu utilizei o recuo Em alguns softwares de edição, a gente tem a ferramenta do recuo Que é basicamente você colocar o início da sua linha para antes do que o resto do texto começa Antes eu tinha aqui que as aspas estavam ocupando um espaço que quebrava o meu alinhamento, certo? Por mais que o texto, por mais que o texto em si esteja alinhado à esquerda O texto corrido, ele fica basicamente assim Não é isso? Tem aqui as aspas E como elas estão ocupando esse espaço aqui Acaba que o meu texto só começa aqui Mas, quando eu utilizo o recuo Eu jogo essas aspas para cá E o meu texto começa igual aos outros Tudo bem? Fica certa Dica 5 Aqui é mais como uma regra geral mesmo dentro da área de design Alinhe dados e números à direita Por que sempre os dados de texto vão ser alinhados? À esquerda, enquanto os numéricos vão ser alinhados à direita Isso é mais uma questão de estudo dentro da área A gente verificou que fica mais fácil fazer essa comparação Claro que quando a gente vai fazer isso Não é unônimo Pode ter casos sim em que a gente utilize diferentes alinhamentos Mas o usual mesmo é que utilize dessa forma Porque é como se a gente estivesse comparando o texto com os números Esse está olhando para cá E esse está olhando para cá É como se eles estivessem olhando um de frente para o outro Certo? Então, é mais como um consenso dentro da área Tudo bem? E a última dica Dica 6 Equilibre espaços em branco para texto justificado Aqui espaço em branco não quer dizer Só que o espaço tem que ser branco Mas é apenas esse espaço de respiro Digamos assim É o espaço vazio É o espaço não utilizado Então, o meu espaço em branco seria Toda essa parte aqui Pintada de preto É a área de respiro Mais um pouco aqui na frente E eu vou explicar um pouco mais sobre isso Mas veja aqui, por exemplo O texto justificado Ele basicamente faz com que Você tenha todas as suas margens ocupadas Não tenha a quebra da linha Mas acaba que ele cria também o que a gente chama de rios E os rios são esses espaços maiores do que o normal Isso visualmente não fica interessante Para corrigir isso, a gente pode A gente tem duas opções Nós podemos ifenizar Que é basicamente habilitar a função de ifen Perceba que Já a propriedade ifens controla a ifenização do texto em elementos a nível de bloco Observe que a classe ifenizar é sensível ao idioma Ou seja, ela vai se adequar ao idioma A ifenização vai variar Dependendo se é inglês, se é português, espanhol E outras línguas Então a gente pode corrigir Outra diferença aqui que eu utilizei nas dicas Foi que em um eu habilitei o ifenizar E na outra não Perceba que já tem uma diferença gigantesca Caso a ferramenta que você estiver utilizando Não tenha o ifenizar Você pode alinhar a esquerda Tudo bem? Vamos lá Concisão Concisão é uma forma objetiva de comunicação Caracterizada por poucos elementos visuais Que expressam mais ideias Aqui é aquela coisa do menos é mais Certo? Então vamos lá Dica 1 Use fontes que facilitam a leitura Imagina você ter que ler esse texto E se deparar com essa tipografia Não é interessante porque em alguns textos Você vai perceber que Diferentes tipos de tipografia Vão facilitar ou dificultar a sua leitura Claro, a gente pode sim utilizar Essas fontes aqui Mas por exemplo Para um texto curto Realmente muito curto Ou então um alogo Por exemplo, pode funcionar também Mas para texto corrido não é interessante Já A gente indica que utilize Esse tipo de fontes aqui Mais sóbria Mais simples Não tão enfeitada Não sei se vocês estão familiarizados Com o conceito de sereifa Mas basicamente Uma sereifa São essas perninhas aqui Está vendo que o T Ele tem uns apêndices Umas perninhas aqui Na verdade Todas as letras aqui Eles têm Algum tipo de sereifa As sereifas ajudam a gente A direcionar o nosso olhar Então pode perceber que Quando você vai ler um livro Por exemplo É comum que você Utilize uma fonte Sereifada Para justamente direcionar o seu olhar E facilitar a sua leitura Tudo bem? Então tente utilizar Esse tipo de fonte Mais sóbria Mais fácil de ler Tudo bem? Dica 2 Mantenha todos os elementos Consistentes E contínuos Aí vamos lá Eu tenho aqui Alguns ícones Que eu separei Para vocês Eu tenho uma lupa Uma casa Uma coração Uma estrela Um download E uma engrenagem Acontece que todos eles Não têm Um padrão Eles parecem que não fazem parte Da mesma família Certo? Então eu tenho aqui Um ícone mais gordinho Um ícone mais fininho Um ícone Cinza Outro Todo preenchido Não tem uma padronização Isso pode deixar muito confuso Para o seu usuário Ele vai acabar se perdendo Então o indicado É que a gente utilize Ícones parecidos Que tenham por exemplo A mesma espessura O mesmo valor De arredondamento A mesma estética Certo? Então por exemplo Se eu quiser Fazer uma casa Eu não vou fazer Uma casa É Uma Toda reta E depois Um ícone todo Arredondado Não Eu vou padronizar Se eu quero Que a minha interface Passe uma imagem de conforto Vamos deixar ela mais redonda Para ficar mais agradável Ou então se eu quero Passar uma certa imponência Deixa ela Mais retinha Mais Cisuda Digamos assim E Dica 3 Limite a paleta de cores Não distrai o usuário Com informações desnecessárias Isso aqui Vocês vão perceber Que o usuário Não é porque você Projetou Uma experiência Que aquela experiência Vai ser A que ele vai ter Cada usuário Vai ter O seu Background Vai ter A sua forma De usar Um aplicativo Então não é nada Unânimo Claro que a gente Projeta Para chegar O mais próximo Possível Mas é difícil Então por isso Que a gente nunca Coloca coisas desnecessárias Para justamente Não fazer com que ele Se perca Tudo bem? Tem aqui Algumas paletas Imagina que você Chega num site E tem Preto Vermelho Verde Azul Um monte de cor Que não conversam Unas com as outras Não tem Um contraste Em teoria Das cores A gente vai perceber Que as cores Cada cor Passa um sentimento Vermelho Depende do uso Pode ser paixão Raiva Calor E sempre coisa Azul Pode ser Tristeza Ou então Calmaria E por aí vai Cada cor Vai ter a sua aplicação E o que você quer passar Já aqui na dica certa Perceba que eu utilizei O mesmo tom de ciano São tons parecidos Que conversam entre si E tem uma certa hierarquia Faz sentido Utilizar essa paleta Porque elas tem Um contraste Faz parte Da mesma Da mesma família Certo? Três Espaçamento O espaçamento ajuda A estabelecer O movimento óptico Vertical E ou horizontal É essencial Para criar Hierarquia visual E formar Associações Entre os elementos O espaçamento Ele é importante Porque é justamente Ele que vai Delimitar O que é o conteúdo O que são As margens Certo? Aqui na dica 1 Na parte errada Eu coloquei Um texto Só que ele está Muito perto Da minha borda Isso pode acabar Fazendo com que O usuário Não sinta interesse De ler aquilo Porque imagina só Se um site Por mais que ele funcione Mas se ele não tiver O cuidado De ser atrativo De ser bonito Como é que você Como usuário Aquele é o seu primeiro contato Você pode até Não utilizar ainda Mas como eu falei Vai ter sites Que você vai Desistir de usar Só porque Eles não são Visualmente atrativos Então Digamos que Ele funcione Mas você Não Não quis usar Porque não estava Convidativo Se um site Não se preocupa Nem Nessa parte De ser atrativo Por que você Pensaria Que ele também Funciona Certo? Então vamos lá Dê o seu design Espaçamento Para respirar Não deixe Muito congestionado Na dica errada Eu coloquei Ele muito perto Da minha bola Já na dica certa Eu tenho Uma certa margem Eu tenho Um espaço de respirar Para justamente Fazer Ter essa folga E o meu texto Não ficar muito Imprensado Não ficar muito apertado Dica 2 Pense nos usuários Do seu design E na estética Geral da marca Quando a gente Vai fazer Os elementos A gente Costuma Colocar Tem dois sistemas Sistema De 4 pixels Ou sistema De 8 pixels Não sei Se vai dar Para ver aí Mas aqui Eu tenho Por exemplo Dois campos De texto Três campos De texto No caso E um botão Na dica errada O meu Primeiro campo De texto Tem 24 Pixels De altura O segundo campo De texto Tem 20 pixels De altura O terceiro campo De texto Tem 34 E o meu botão Também tem 34 Além disso O espaçamento Entre eles Não está uniforme Um está mais próximo Do outro Enquanto o outro Está mais longe Do botão Por exemplo Sem espaçamento Vertical Definido Então Isso cria Uma certa Disfunção Se eu tenho Três campos De texto Então eles Têm O mesmo Valor O mesmo Peso Hierárquico Certo Não faz sentido Eu querer Colocar Um com Altura 24 E depois Outro Com Altura 20 Eles Têm O mesmo Valor Hierárquico Certo Então o ideal Seria Que por exemplo Eu fizesse Como na minha Dica Certa Eu tenho Aqui 24 Depois 16 32 E também 32 Ok Para justamente Utilizar o sistema De 8 pixels Ah essa aqui é interessante Vamos lá Familiaridade Existe uma tendência do usuário Em criar uma expectativa Em relação ao design Em seu site Com base na sua experiência Anterior em outros sites Vou dar um tempinho Para vocês Olharem essas telas E me digam O que elas têm em comum Ok Passou o tempo Vamos lá Eu tenho aqui O Netflix Amazon Prime HBO Max E o Disney Plus Percebam que Existe um certo Padrão Eu tenho geralmente Uma logo aqui O perfil Fica aqui Uma foto De um filme Que eu quero Que o meu usuário veja Geralmente nessa parte Aqui superior O que mais Eu tenho Os filmes Em catálogo E o meu menu Claro que a ideia aqui Não é que Uma interface Seja própria da outra Mas Digamos por exemplo Se você utiliza O WhatsApp Depois vai usar Pela primeira vez O Telegram Você vai querer Que os dois Como sendo aplicativos De mensagens Funcionem parecido Então Digamos que A sua mãe Ela vai utilizar O Telegram Pela primeira vez A experiência Que ela vai ter Vai ser De utilizar O WhatsApp Então ela vai Escanear Aquela interface E vai buscar E vai buscar Elementos parecidos Que se assemelhem Com o WhatsApp Até aqui A experiência Prévia Que ela tem Com um aplicativo Ela tente Reproduzir Naquele novo aplicativo Naquele campo Certo? Então Tem uma lei Que a gente Tem dentro do design Que é a lei de Jacob Os usuários Passam a maior parte Do tempo Em outros apps e sites E preferem Que o seu app e site Funcione da mesma maneira Que todos os outros Que já conhecem Então aqui A gente Quer basicamente Tornar Uma interface Familiar Certo? Quando vocês Foram Prototipar A interface De vocês É importante Que vocês Mantenham Uma certa Um parentesco Digamos assim Com outras interfaces Para justamente Não ficar uma coisa Muito Diferentona Digamos que Por exemplo Eu subisse O meu menu Lá para cima Meu dedo Não alcança Se eu pegar Por exemplo O meu celular Se geralmente O menu Fica aqui Se eu botar Lá em cima Não faz sentido Porque o meu dedo Não chega Certo? Então não é Ah, eu vou inventar Só para ficar Diferentão Não Tem que ter Uma função E essa função Tem que Fazer sentido Na última dica Nós temos A hierarquia Hierarquia visual Determina Quais elementos Vão chamar A atenção Do usuário Direcionando Seus olhos Diretamente Para o foco Desejado No momento Certo Aqui a gente Tem a dica 1 É possível Hierarquizar Os elementos Por meio Do peso Da tipografia Tracking Tracking E por Na dica errada Perceba Que eu coloquei O título E o subtítulo Com o mesmo peso Então estão os dois Em negrito E em caixa alta E o meu texto E o meu texto corrido Também está Em negrito Isso faz com que Não tenha Uma certa ordem De leitura Quando você vai Por exemplo Ler o jornal Tem lá A manchete Toda grandona Para chamar Justamente a sua atenção Depois Subtítulo Para fazer Você Ter a curiosidade De ler Aquela matéria Mas se eu Atribuo O mesmo peso Para todos Os elementos Tipográficos Isso vai acabar Fazendo com que O usuário Se perca E isso não É interessante Para a gente Já na minha Dica correta Perceba o que Eu utilizei aqui Título Em caixa alta E negrito Já o meu subtítulo Está regular E no formato De frase No texto corrido Também No mesmo estilo Certo? Então aqui A gente tem sim Uma hierarquia Primeiro eu leio O título Depois o subtítulo E depois O texto corrido Tudo bem? E também A gente tem O padrão De leitura Em Z Quando a gente Abre um site Por exemplo A gente vai ler Primeiro Daqui Depois para cá Depois para cá Depois para cá Então por isso Que a gente utiliza Uma certa distribuição Familiar Lembra aqui Do aplicativo Para que seja Algo rotineiro Para que você Utilize As suas experiências Até a sua De repente Memória muscular Para utilizar Aquele aplicativo É meio frustrante Quando você Pega um novo aplicativo E começa a mexer nele E tenta aplicar Alguns roteiros De uso Por exemplo Se eu clicar Em um botão Eu acho Que vai Para tal tela Mas aí vai Para outra Você acaba Tendo aquele processo De aprendizagem E se acostumar Com aquele novo Aplicativo Certo? Então aqui a gente busca Tornar uma coisa Mais padronizada Essa forma De leitura padrão Em Z Para justamente Facilitar a leitura Do usuário E fazer com que ele Não se perca Pronto E aqui a gente acaba O início Da nossa aula Sobre conceitos Depois nós passaremos Para a parte prática Onde a gente vai De fato Botar a mão na massa E começar A rabiscar O nosso protótipo Certo? Então aqui A gente encerra Nossa aula de conceitos E na próxima aula A gente continua Para botar Esse projeto Para frente Tudo bem? Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau! Tchau!